Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha Jogando Europa no Versalys 4, aqui com a Etiópia Deixa eu deletar essas unidades aqui São unidades que nós ganhamos ao anexar no Hobion Ah, você tá ficando abaixo do limite, cara Na verdade não, a gente tá acima do limite ainda Eu disse que eu tava ficando abaixo, mas enfim, isso era isso O lado bom é que eu ganhei dois navios de transportes aqui, que vão ser muito úteis pra mim nesse momento Ah, eu trouxe os vassal... Ou esse cara aqui Vou colocar esse líder aqui rapidinho, só pra eu andar mais rápido Esse dia aqui já era, tem um plano Então todos vocês... Eu quero um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui Basicamente pra pegar grana, galera, tá vendo? Esses caras ainda tem grana, aqui provavelmente não tem mais, mas enfim Basicamente pra fazer looting, né? Qual que é o lado ruim daquilo ali, que eu acabei de fazer? O lado ruim, galera, é que muitas vezes... Pra cá, pra ver se todo mundo vem, vem, ok Vamos fazer invasão aqui em Kiwa Inclusive, isso aqui é uma boa província pra se pegar 100% a menos de Stab Coast Boston, bem, perfeito Transporte, vem pra cá Cara, eu vou pegar essa província aqui pra mim Vou pegar essa província aqui porque isso vai dar acesso a toda... Isso aqui é o Adagascar, né? Como é que tá a questão da aliança com o Iraque? Aqui, e aí, meu querido? Não, agora você alia comigo de jeito nenhum Porque a gente tomou três pontos Na nossa reputação diplomática Isso piora demais a nossa situação Mas tudo bem Para lá, a gente tá fazendo o avanço aqui Perfeito, avançou Tranquilo, poderia clicar? Cara, poderia, mas nem vou não Vou não Vamos só bloquear aqui Esse lugar tá bloqueado, né? Perfeito Os navios aqui Super tranquilo Inclusive, eu poderia estar declarando guerra nesse cara Cara, eu vou tentar Eu vou tentar ameaçar esse cara, na real Eu vou tentar simplesmente ameaçar ele Quanto pontos eu tenho? 129 Se não me engano Pra fazer esse tratado de paz aqui Eu preciso de 74 Tá bom, eu já posso mandar esse tratado aqui Tem grandes prejuízos, certo? De novo, né? Quem que eu vou chamar? Tá, o tapa tá correto Esse cara do Iraque de volta mesmo E boa Tanto faz Whatever O cara não quer fazer aliança comigo? It is what it is Depois que eu esqueci de fazer É colocar os ultramandos aqui como interesse, né? Eu quero saber o que tá acontecendo com eles Eles vão pegar carona comigo Quando eu declarar guerra Ou qualquer coisa desse tipo Tá, eu tenho alguns navios de comércio aqui Vou juntar eles aqui Talvez Proteger comércio aqui no Golfo de Adem Não seja a melhor situação exatamente Eu poderia estar defendendo comércio aqui em Zanzibar E aqui provavelmente me daria mais dinheiro Aqui com certeza me daria mais dinheiro Vamos coletar daqui Vamos tirar o cara que tá aqui na Etiópia Vou até olhar, galera Nesse momento 4.81 Ducatos Etiópia Perfeito, ok Juntar esses navios Juntou Agora Proteger comércio Cadê? Protect Trade Zanzibar Perfeito, ok Eu realmente acho que ali tem bastante dinheiro Pra gente Pegar esses caras Ameaçar esses caras aqui Pra pegar eles Não sei se vai ser assim tão fácil Mas tudo bem O HD com Problemas Tentando subir meu Manpower Enquanto isso também, galera Tentando essas guerras aqui Sem torrar muito o Manpower De preferência Capturei um navio Legal Você vai produzir comércio aqui em Zanzibar Certo? Certo, ok Você nem machucou Vem pra cá Que a gente vai pegar esse navio Quando ele sair Conversões feitas com sucesso Dá uma olhada nos nossos editos Se eu conseguir Aqui converteu tudo Converteu tudo Tira o edito E aqui Tudo também Também tira o edito Tranquilo Como é que tá aqui Aqui tem dois lugares Pra converter, tá vendo Então vamos transformar aqui em estado Forças, Legions e Unity E vamos converter Primeiro aqui Depois aqui E aí, 42% E o negócio não vai Deixa eu ver Defender's Desert Provavelmente vai cair agora Provavelmente vai cair agora Não caiu ainda Uau Defender's Desert de novo Quantos dias de CID? De 29 Você pode descer A capital dele tá aqui, né 9k de exército ali Tranquilo E aí, galera É que vai ser Dois navios aqui Legal Quem sabe a gente capture algum Legal, legal, legal Deixa eu estacionar esses caras aqui Perfeito Eles vão pra esse lado Tranquilo E eu posso Finalizar essa guerra aqui, certo? Certo? Ele tem Ah, ele tem isso aqui Em Zandibar também Tá bom A gente pega 45 pontos Gostaria que ele Desistisse dos clãs em mim Na verdade Existe dos clãs em tudo aqui Isso aqui vai me dar prestígio Certo? 7 pontos de prestígio Decente 7 pontos de prestígio Tá bom Conexation Galera reclamou Mas whatever 45 pontos A gente consegue Tancar esses 45 Tancamos, né? Isso aqui eu nem vou passar Pra ninguém Esse aqui principalmente Eu quero Esse aqui eu posso passar Pra alguém Mas esse aqui Eu realmente faço questão dele Agora isso aqui não Isso aqui eu posso passar Pra adiurando aqui Inclusive adiurando Eu adoraria habilitar O divertido Gain de King of Sense Adoraria Esse tipo assim Maravilhoso Tá? Vocês podem vir pra cá Tem a dao aqui Pra gente fazer Tratar de paz também Faz aí Quem vai reclamar? Ninguém Grana Anulei os negócios aqui E tal Tudo que dava pra anular Mais 4.1 pontos De prestígio Tranquilo Né? De 74 pontos Eu tenho isso Então Tranquilo Então Reclame Essas coisas aqui Poderia passar pra alguém? Cara, poderia Mas é tão inútil Esses lugares aqui Prefiro eu mesmo Controlar Vou contar isso aqui Pra gente não ter que lidar Com um Rast gigantesco Eles todos iam pra cá Nova Companhia Mercenária Desocupada Tranquilo Agora aqui eu até posso Passar pro cara Tudo bem Espera esse cara voltar Tranquilo Já voltou, né? Ah, não posso pegar isso tudo Cara, não posso pegar 25 Ducatos Fala sério Muito zoado isso aqui Nada a ver Sei lá Isso aqui foi alguma atualização Antigamente dava pra pegar Whatever A jura é o seguinte Grand Province Toma Toma De nada Grand Province Toma isso aqui Eu acho Eu realmente preciso fazer Diver Trade Eu vou fazer um Placade Precisava estar abaixo De 20 Diver Design Dele tá bem alto Eu consigo fazer Dois cliques Em Placade Ruler Vou fazer um clique só E vou desenvolver Alguma coisa pra ele Pronto Ok Deu o suficiente pra deixar ele feliz Agora os racidos vão ser mais chatos Pra variar Desenvolver aqui custa quanto? 60 pontos Uau Tudo caro, né? Tudo 60 pontos Não creio que eles tenham coisas melhores Do que 60 pontos Aqui não Aqui talvez 67 Ele é mais caro ainda E é 58 Por incrível que pareça 55 Tá bom Na capital é um pouquinho melhor Vou desenvolver aqui uma vez Um cliquezinho só Tranquilo Assim ele para de me encher As paciências, né? Ele para de me encher as paciências Perfeito Então finalizamos nossa guerra O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou tentar Simplesmente fazer Threaten War Nesse cara Eu quero esse lugar Uh Por muito pouco Tá bom A gente vai ter que guerrear então Guerrear Eles Consolidate aqui Consolidate aqui Aqui tá legal Tranquilo Declarar essa guerra de uma vez por todas Tá garantindo Alguém ali Eu quero o objetivo aqui Madanda Madanda Pegar meu objetivo de uma vez por todas Você vai lá para a capital O único problema vai ser esse cara Que provavelmente vai ir em cima de mim, né? Vamos ver Cara, aqui esses rebeldes Cara, eu literalmente só quero Tá, então Isso aqui me fez mudar de ideia Vou manter meu exército um pouco mais junto Porque senão vai dar ruim Quanto de exército tem? 19 Tá Tecnologia 6 Esse cara aqui pode me atacar Isso aqui é ruim Mas tudo bem Vou dobrar o terrorist de 25 Instrux spread Legal Eu quero isso aqui, cara Só isso Basicamente isso que eu quero Basicamente isso Ele tá falando que eu não tenho War score Provavelmente, né? Não ocupei nenhum forte Tem forte aqui Além daquele? Só capital Tá, vamos lá pra capital Eu vi que ele subiu, né? Ele subiu Eu vou me dar o direito de fazer isso aqui Deveria fazer isso aqui? Talvez não, galera Talvez não seja a melhor opção, né? Querendo ou não É um chama Pra que ele venha pra cima de mim Isso aqui é pra ser uma guerra rápida Eu não quero Não quero me delongar nessa guerra aqui, não Assim que ele se entregar Tá ótimo O pau dele tá caindo bem rápido O pau dele tá caindo bem rápido Cara, vem pra cá Vamos fazer muito ruim em vocês Esses caras aqui, né? Vou colocar um líder aqui Que esteja desocupado Pode ser você E aí? 12% Fala sério, né? Nunca eu consigo fazer certas coisas Tá, deixa esses caras retomarem E aí? Não ainda Quanto grana eu poderia pegar de você? 305 do Cátus Talvez eu pegue essa grana É a melhor opção? Não necessariamente, galera Não necessariamente Mas Se o capital caia Enrola 65% Let's go E aí? Thank you Caso, apesar do dinheiro ser interessante Eu quero prestígio E aí você Me dê aquilo ali Esse tratado de paz aqui Vai até 515 São 5 anos Se eu pegar assim Vai até quando? 518 Tá bom Tá bom A gente Validar com isso aqui Thank you very much Ok Perfeito E agora deixa eu colocar Todo mundo Aqui Você também Vem pra cá Vem pra cá Esses outros caras Vem pra cá Perfeito Ok Galera Olha só meus vassalos Lidando com a rebelião aqui Que coisa maravilhosa Além disso, galera Eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês Eu realmente tô preocupado Deixa eu pegar isso aqui Eu já vou mostrar Primeiro a Administrative Clergy Que dá Administrative Free Policies Equilibrium Influência Muito bom Isso aqui dá Leader Coast Mobility Equilibrium Bem interessante Isso aqui também dá Advisor Coast E Guilda Mercante No geral Isso aqui é melhor Administrative Clergy Porque você tem Uma Free Policy a mais Significa Um ponto de administrativa a mais Quando você ativa Policies Como a gente não vai ter Uma jogatina tão longa Aqui Não é Um jogo a longo prazo Eu vou pegar aqui Meritocracia Qualidade de Advisor Coast Menos 10% Acho que isso aqui faz Sentido pra gente Por quê? Porque agora eu consigo Por exemplo Contratar um cara nível 2 Aqui Ou nível 3 5 Ducatos Cara, eu consigo Tancar esses 5 Ducatos aqui É um cara de Missionary Strength Uau Tem um outro cara aqui De Missionary Strength Também 40 anos Ambos Mesmo custo Cara, eu vou pegar esse cara aqui Vou pegar ele 3 pontos ali A gente tanca Filão, né Ah, uma coisa Isso aqui deveria estar desativado Tá custando pra gente Pontos militares Nesse momento E eventualmente nós Queremos pegar o cara Do Moral of Arms Aqui também, né Apesar dele estar Um pouco mais velho Um 4 Ducatos A gente pegar ele 4,97 Um pouquinho negativo Mas ainda tranquilo, né Ah, a gente esqueceu De olhar quantos pontos Nós temos de comércio, né Olha só, galera Uau É isso mesmo A gente tá coletando aqui 2,68 Muito melhor, galera O lugar aqui já é Basicamente nós Controlando, então Ter o cara aqui Coletando ou não Não faria Tanta diferença De fato, né Tô fazendo core Estou Aqui eu não quero fazer core mesmo Isso tá correto O que eu vou fazer agora É fabricar um clan aqui, ó E esse lugar aqui É o lugar que nos interessa Tá, mano Esse lugar aqui É o lugar que nós vamos declarar a guerra Eu poderia vassalizar ele direto? Cara, poderia Mas eu vou anexar E depois soltar Pra controlar o Liberdesign Basicamente pra isso Tô com uma graninha aqui Nós vamos fazer Eu tenho coisas pra construir Essa aqui que vai dar 0,17 Esse vale muito a pena Poderia construir uns fortes aqui Estratégicos, né Por exemplo Eu coloco um forte Nessa região Cara, um forte nessa região Seria muito bom Vou colocar Um castelo Nível 2 aqui Bom Ajuda, mas não ajuda tanto Interessante uma região De montanhas Por exemplo Nessa região Ou nessa Essa região aqui é excelente Posso construir um forte aqui E outro aqui Isso me ajudaria demais Contra os mamelucos Vamos fazer isso Construir um aqui Vem aqui, né 2 Deixa eu ver se tem algum aqui Que poderia me ajudar melhor Não vejo Tá aqui, né 2 aqui Cara, só bloqueia o redor De qualquer forma Tem que colocar um forte No lugar ruim Já que é pra colocar No lugar ruim A gente vai colocar No lugar pouco desenvolvido Esse lugar aqui É interessante? É Esse lugar aqui também é Local Development Isso aqui da Local Development Galera, eu acho que eu vou colocar um forte Aqui também No lugar aqui ele já bloqueia tudo Que nós precisamos Mas o principal É que ele só tem 16 de Supply Limit Significa que a IA Ela vai chegar aqui E vai sofrer Um atrito violentíssimo Quando ela colocar 800k de exército Nesse lugar aqui Esses fortes aí Sendo construídos Além disso Subiu um pouquinho aqui Meu 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 Manpower Aí Alguma coisa aqui Não E aqui Production Coisa aqui E alguma coisa aqui Tranquilo Consoquei algumas coisas aí Pra aumentar nossa renda Adianta muito Eu clicar pra intervir na guerra Já correu lá pra cima Já sabe o que que tá vindo Isso aqui tá tranquilo Você tá com a Tati Os caras aqui se reunirem Pra gente preparar essa guerra Tá bom Isso aqui são ok Ah aqui Como é que ficou? É possível É, mas tem que mudar de atitude Em relação a mim Ah Não mostrei pra vocês Olha só que ruim galera Os Bamelucos Se aliados com o Hormuz Ou seja O Hormuz agora tem uma aliança Insanamente forte Porque Esse cara finalmente criou os clays Então o Hormuz se sentiu ameaçado E decidiu aliar com os Bamelucos Coupa minha Coupa minha galera De certa forma Sabe por quê? Porque Quando eu declarei Cara o Hormuz tem quantos exércitos? 13 Vicente né E uma quantidade decente também De navios Quando eu tirei todas as Minor Nations Aqui que eram aliadas Dos Bamelucos O Bamelucos procurou outro aliado Perdei slots aqui pra ele E right away Ele achou Hormuz Agora que ele tá com Com duas iras de vassalo Uma cúria de vassalo E quem mais? Ducadir Ducadir ele tá anexando inclusive Aqui em cima Interessante Interessante Significa que os Os outros derps São mais próximos do que nunca De declarar guerra nesses caras Legal Tá em privilégio com esses caras Já tá no máximo né Não vai conseguir aquela aliança ali não Acho que é bem difícil Tem uns 50 pontos diplomáticos Colocar um líder aqui Pode ser você Pra cá E travar a movimentação O líder militar me deixou Obviamente o cara que eu coloquei ali E ei Deixa eu rolar outro Vai ser o meu querido Fábio Siqueira Let's go Um Tá ótimo Tem seis Ok Vamos declarar essa guerra galera Duas nações aqui Perdidas no universo Que vão se juntar Ó o cara pra Calmar agora Parece que esse cara aqui Vai voltar mais cedo Eu vou sofrer a treta Ou não Tá treta Bem então O carnetor contra os movilux Tá ok Tem um clãs nele Não necessariamente Eu quero criar Quero criar aqui Quero criar aqui Nessa província Bem importante pra mim Os velhos Declarar a guerra Dias ainda Aqui o capote Vamos ver como é que vai ficar isso aqui Onde eu tenho rebeliões Real tem alguns lugares De rebeliões Esses lugares aqui Estão com um pouquinho De rebeldes O lugar aqui está com bastante A gente está fazendo Core ainda Certo Tudo que eu tinha que fazer Core eu tinha Só não estou fazendo Nesse lugar Que eu vou liberar Mutapa Então tranquilo O que eu vou fazer É para fazer também galera É entregar isso Para Juran Entrego aqui Entrego aqui Para Juran Poderia fazer isso Porque daí eu libertaria Mutapa Somente com duas províncias O que significa Que ele seria bem Seria bem mais barato Acho que essa guerra aqui É tranquila Certo Certo Tech 7 que eles estão Sem moral Isso aqui é um stack wipe Ou não né Deve ter rolado Terrível Aparentemente eu rolei Assim De maneira péssima Para ter morrido para cá Deve estar correndo Para algum vassalo Lá do outro lado Do universo Juran esses Onde para um caramba Fazer essa seed aqui Daí a gente faz O que a gente tem que fazer Da maneira correta Bom Essa aqui já acabou Legal Pode vir para cá Eu não consigo ir lá Isso é ruim Porque isso significa Que provavelmente Eu nunca vou conseguir Fazer fonexation Nesse cara É bem ruim Para ser sincero Cara Que ruim Ah a Juran Está zoando 70 Dukatos De débito A gente paga Em Para que ele pare De reclamar Uma das coisas Que a gente poderia fazer É começar a subsidiar Esses caras Um Dukato Para a Juran Ele vai ficar feliz Comigo por conta disso Não vai se rebelar Isso faz algum sentido Inclusive Subsidios Pode colocar o máximo De tempo aqui Eu quero mandar aqui 0,51 talvez Onde ele vai aumentar Máximo de 15 Dependendo do Income Ah Bora Não Como é que eu vou lá Amigo Eu não quero Envolver na guerra com você Só você sair Não vai né Whatever Desuarilis Vamos juntar ali E vamos fazer o que dá Faz sentido Ah por que não Por que não anunciaram A Etiópia Como novo rival né A gente está do lado Um do outro mesmo Deve fazer sentido Vamos lá Tranquilo Esse cara chegou aqui Por que eu não consigo chegar lá Não faz sentido I don't know Poderia me dar acesso Aquele lugar Talvez você Ola de Sherry Fair Maps Opinão com a Etiópia Antílido de Neutran São os da mesma religião Ele não vai entregar nunca A Juran talvez A Juran talvez entregue Bom A Juran já é meu vassal Então não adianta eu pedir nada Tá bom Talvez ele já vá lá né Talvez ele já vai lá Cuidar desse cara Tá Eu tenho que me preparar agora Porque os mamelucos Podem me atacar galera É É Sim Tem uma certa vantagem Contra ele Mas Com essa mil maravilhas não Ele tem 55 mil exércitos Exército bem considerável Os outro derps Deveriam ser meus aliados De verdade E você também Deveria aceitar ser meu vassal Ser meu aliado Perdão 50% a menos de maintenance Não é isso que é complexo De uma vez por todas Depois a gente começa a subir Nas tecnologias administrativas Novamente Olha só Cara passei aqui pô Tá zoando Conversão Cara Eu sinceramente não sei O que a gente vai ter que fazer Pra chegar Porque ninguém aqui Vai me dar request map I don't know Poderia tirar esse cara da guerra Até poderia Me dar 4 pontos de prestígio Se eu fizer isso Esse cara nunca se entrega Engraçado Transformar eles em meu vassalo São mais caro Que pegar Ah Ele tem mais duas Províncias Que eu não tô vendo Não Essas duas É só essas aqui de cima Certo Exato Isso aqui é Forexation Certo Certo Então por algum motivo Transformar ele em vassalo Olha só Custa 25 de war score Eu pago 16 pontos De expansão agressiva Agora se eu pego as províncias 18 pontos de expansão agressiva Só que me custa 21 pontos E um cara me enchendo Legal Ah Esses caras estão Por aqui Eu provavelmente Vou ter que ir Pra cima deles Vamos pra lá Forçar uma batalha Talvez nessas batalhas A gente consiga O war score que falta Ou pelo menos Diminuir o entusiasmo De guerra deles Fazer lá A gente tá ticando positivo Tudo mais Ainda demora um pouco Ponderam pra lá Você fica por aqui Tá bom Tá vindo pro meu lado Nem faz sentido Peguei ele Dia 21 E nossa movimentação É primeiro Tranquilo Saiu da guerra Polidente Só que esse cara Era você Queria pegar o exército Desse cara A gente vai escapar Por aí Vamos ver onde Nosso amigo vai aparecer Aparentemente ele não Apareceu em lugar Ainda Essa anexação Agora é deixar Esses caras se entregarem Quer saber galera Eu vou encerrar Vou encerrar mais Esse episódio Tato da porra Quero fazer Plaqueia de rolê I don't know Mas eu decido O que eu vou fazer Com esses caras Mas eu preciso Deixar vocês comigo Aquele abraço Do Aca E até breve Tchau tchau